E se Bolsonaro fosse... Ô, Serginho! Serginho, que moleza é essa? Tá cagado, pombas! Só porque aê, tua mãe morreu ontem, não é desculpa pra tu ser essa mesmo em campo! Se botar o defunto da velha no teu lugar, ele é capaz até dela jogar melhor, hein? Aliás, era uma coroa até bem chuta, hein? Peitão, mundão! Informando! Gol! Serginho! Misa 9! Mas não é possível! Vê, pereba! Aquece aí que tu vai entrar no lugar do Serginho! Ô, Jair! O Serginho acabou de marcar o terceiro gol dele no jogo, por que que tá sacando o garoto do time? Olha só, é que eu tô sentindo aí o moleque muito vaidoso com esse negócio aí de ficar fazendo esse treco no jogo que todo mundo comemora. É, como é que é mesmo o nome? Bom! É, isso daí! Pô, não dá! Tá querendo roubar a cena! Então vai pro chuveiro pensar! Vai lá, moleque! Tu é uma vergonha pra tua mãe morta! Aposto aí que a velha morreu foi de desgosto! E ainda botaram Covid no testado de óbito! Que que foi que aconteceu ali? Foi pênalti, Jair! Ô, Juiz, filho da puta! Pênalti é o caralho! Não ouve nada! Seu pedaço de merda! Ladrão! Foi a nosso favor, Jair! Ah, é? É, a nosso favor? Então é bom, né? É, ou deveria ser! O Zé Pereba acaba de perder! Mandou a bola pra fora do estádio! Aê! Garoto humilde, porra! Eu gosto de gente assim, sem capa no caderno de esporte! Aê, Zé Pereba! Vai virar titular, hein? E aí, seu Joaquim? Como é que tá a vida? Tá bem, doutor! Tu que pensa! Eu tô aqui com o resultado dos teus exames! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Isso, isso daí! Muito bem! Vai criando intimidade com o cara lá de cima! Quanto tempo eu tenho, doutor? Ih, rapá! Pra te falar a verdade, eu tô até surpreso que tu ainda tá aqui na minha frente! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ó, vou dar uma dica aí! Vê se não fica puxando tanto saco assim do homem lá em cima! Né? Vai que dá na telha! Vai que ele não gosta de babar ovo! Pô, bonita essa tua camisa pola, hein, Joaquim? Pô, eu acho aí que é do meu tamanho! Tá pensando em deixar pra alguém... Doutor, por favor! Pelo amor de Deus! O que é que eu tenho, doutor? Sei lá, porra! Não sou contador! Não, doutor! Eu não tô falando de bens! Eu quero saber o que é que eu tenho com a minha saúde! Ah, sim! Com a saúde, né? É! É! Você tem gonorreia! Ué, peraí! Gonorreia? Mas isso não é tratável? É, tratável é! Mas é que a tua mulher vai te matar! Ela vai descobrir aqueles teus rolos com as quengas, Joaquim! Senhor, é um idiota! Eu vou embora! Ô, Joaquim! Eu tô te falando! A mulher é braba! Olha aí! Eu avisei! Pelo menos tá curado da gonorreia! Padre! Padre! Eu... eu... eu pequei! Ah, é? Pecou? Então temar que se fudir e acabou, porra! Mas como assim, padre? Eu queria falar que eu traí minha mulher com a secretária! E daí? Não sou diabo, porra! Vai contar a vantagem da tua esfornicação pra ele! Não pra mim aqui! Deixa eu te explicar! Eu não quero contar vantagem nenhuma, padre! Eu estou arrependido do que eu fiz e quero confessar pra você! Olha só! Não sei se tu tá sabendo, mas no céu não aceitam esse negócio aí de delação premiada, tá ok? Mas padre, tá na Bíblia que podemos obter o perdão dos nossos pecados se nos arrependermos genuinamente! Ih, meu filho! Olha só! Isso daí de perdão é coisa de maricas! Aqui comigo é diferente! Pecou? Vai sentar no colo do capiroto pro resto da eternidade e acabou, porra! Quem mandou papar a empregada? É secretária! Olha aí, tá vendo? Já até promoveu a moça! E depois ainda vem com esse papo de arrependido pra cima de mim! Mas padre, será que não tem nenhum jeito de alcançar o perdão? Olha só! Perdão só se for da corna da tua muleta, ok? Aqui comigo é inferno e acabou! O máximo aí que eu posso fazer por você é isso daqui, ó! Padre, eu não fumo! Que fumar o quê? É pra tu já ir se acostumando com o calorzinho do fogo! Bom, tudo bem, padre! Deixa pra lá! Já entendi! Eu vou aproveitar a visita porque eu sou do Supremo Tribunal de Roma e vim aqui dar uma olhadinha se tá tudo certo com a tua conduta aqui na igreja! Tá perdoado! Um, dois, três! Amém! Acabou! O pecado foi embora! Céu, céu! Você vai pro céu!